E também já vi em entrevistas você falando sobre o Ministério da Cultura, que é muito difícil também fazer alguma coisa com um orçamento tão pequeno. Mas você realmente acha que é um problema só de orçamento? E se o orçamento fosse maior, o que você faria pelo teatro, por exemplo? O que daria para ser feito? Daria para ter companhias estáveis? Daria para privilegiar algo? Eu acho que sim, é um problema de orçamento. Se o orçamento for maior, dá para você fazer mais coisas, dá para você equipar teatro, dá para você montar companhias estatais, dá para você montar companhias federais, dá para você montar o diabo com uma verba, que eu estou falando só da área do teatro, porque a cultura não é só teatro, é tudo isso. Mas eu acho que até sem verba dá se você tiver uma política cultural. Por exemplo, uma coisa que o Ministério da Cultura nunca fez é pesquisa. Por que o público vai a teatro? Quem que vai a teatro? Por que não vai? O que gosta? O que não gosta? Quanto custa? Quanto não custa? Qual seria o preço ideal? Como é que é? Como é que funciona? Qual é a dificuldade? O que impede você de chegar? Quando você chega, o que impede de voltar? Porque eu sei de muita gente que não vai ao teatro, porque o ônibus acaba às 11 horas. O espetáculo acaba às 11h15, ele vai voltar a pé? Ele não volta. Então, você vê que tem uma infraestrutura. Eu fui ver um espetáculo em Paris, eu fui lá na Cartucherie de Vincennes, da Ariane Mioschini, e eu peguei um metrô, fui até o ponto final do metrô, peguei um ônibus e cheguei lá na Cartucherie, que era uma estrebaria que o governo francês deu para ela, e eu sentei para ver o espetáculo. O espetáculo tinha cinco horas de duração. Quando acabou, eu olhei no relógio e falei, meu Deus, tudo francês aqui. Eles estão de carro, eu vou, eu era longe para a burra, eu saía apavorado. Mas eles não vão de carro. Aí tinha um ônibus parado lá e tinha um trem do metrô esperando o público da Cartucherie de Vincennes para levar até o centro de Paris, onde você pode pegar o táxi para ir para casa. Não meta o complicado. Não, e você vê que não custa nada para o Ministério da Cultura, é só você ajeitar com a Prefeitura, mas para isso você tem que saber antes o que é preciso. Eles não estão nem sabendo. Esse tipo de informação não existe. Não, não tem, não tem nenhuma pesquisa no Brasil. Eu acho que a cultura não está sendo mais pensada. Não. Não faz parte mais do repertório, faz tempo, faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Então, quer dizer, é uma coisa que você pensa em qualquer coisa, em orçamentos, qualquer coisa, menos da cultura. Eu não lembro agora qual é a dotação orçamentária para a cultura. Eu acho que é 0,6%. Não chega a 1%. Não, é 1%. A briga do 1%. Eu estava querendo chegar a 1%. Eu acho que é 0,6%. Mal dá para pagar os funcionários da cultura. Manter a estrutura, né? Então, você tem uma verba que é destinada para manter uma estrutura que não funciona. É o tal custeio. Vai tudo, tudo é engolido pelo custeio. É o salário. Exatamente. Aí, a gente sabe que o Ministério da Cultura não é só teatro. É cinema, é literatura, é patrimônio histórico, é pinacotecas, é sinfônicas, é dança, é circo. Num país de dimensões continentais como o Brasil, 0,6% é uma afronta. Uma afronta. É uma afronta. Mas é porque o pessoal, atualmente, eles não acreditam que qualquer coisa em nível de educação não vai surgir efeito se não for acompanhado de um desenvolvimento de cultura. Sim, educação e propagação de cultura, exatamente. Educação e cultura, não binônia, estamos juntos. A pergunta que não quer calar é a seguinte, se a gente tiver educação, se a gente tiver cultura, eles continuarão lá? É, é isso aí. Essa é a boa pergunta. É claro que se a gente tiver tudo isso, a gente vai escolher melhor. Eu acho que tem aí uma política cultural, sim.